Pessoal, bom dia! Eu estou hoje aqui compartilhando com vocês uma experiência. Na verdade, vocês estão vendo uma modinha de pitaia. Eu fiz uma experiência. Eu comprei uma pitaia, porque eu não conhecia. Aí eu experimentei a pitaia. É aquela pitaia que tem a pupa vermelha. Então, eu resolvi colocar umas sementinhas dentro desse potinho aí. Olha, e para a minha surpresa, germinou. Germinou a maioria. Estão vendo? Olha, não sei se a luz está boa, mas acho que dá para ver. Todas elas nascidas por semente. Vou chegar mais pertinho. Existe também a diferença de tamanho. Tem umas que estão maiores do que as outras. Isso é normal em qualquer germinação por semente. Porque a semente, cada semente possui uma característica genética diferente. Então, você vê que essa aqui está mais comprida, está maior. E lá no fundo, não sei se vocês estão vendo, tem uma mais pequenininha. Isso é normal, muito normal em qualquer tipo de germinação por semente. As plantas nascem diferente e elas têm também um crescimento diferente, um ritmo diferente. Então, era isso. Eu queria só compartilhar com vocês que a pitaia nasce muito fácil. Tá bom? Um abraço para vocês.